As pessoas dizem que só acreditam vendo, não é mesmo? É bom que alguém tenha conseguido filmar esses momentos, porque eles são simplesmente estranhos, inesperados e alucinantes. De pedras que envergonhariam os efeitos especiais de Hollywood, há cobras sedentas. Vamos mostrar tudo pra você. Tem gente pulando, pessoas passando mal, fãs caindo, mãos quebrando. O número um parece ter saído direto das histórias em quadrinhos. Então, não percam um segundo. 20. Bem-vindo à edição de hoje de Por Onde Eu Saio. Não é por aí. Essa também não. Opa, essa também não. Finalmente. Tomara que eu escolha essa porta. Eu imagino a dor que essa garota está sentindo. Nunca bati em tantas paredes de vidro na minha vida. Estou com dor de cabeça só de olhar pra ela. Finalmente, ela conseguiu sair. Que vergonha. Em seguida, temos uma mão perdida tentando arrombar uma porta. Vamos ver o que acontece. 19. Aqui está a mão tentando abrir a porta. E o taco que está esperando por ela. Você está tateando na porta errada, senhor. Ai, ai. Isso deve ter doído. Eu posso ouvir um osso quebrando ou é apenas na minha imaginação. Desculpe, abri a porta na casa errada. Em seguida, temos uma coisa assustadora que provavelmente não deveria existir. 18. Não me lembro de ter visto um caminhão tão grande na minha vida. Este caminhão veio direto do livro dos recordes. Ou algo assim. Eu realmente não consigo ver o fim do caminhão, honestamente. Bom, agora que o trem passa por ele, consegui ver onde o caminhão acaba. Vamos respeitar o motorista que tem que trabalhar com uma máquina como essas. Todos nós temos nossos dias de adrenalina. 17. Passar um tempo livre no quintal é divertido. Isso me lembra esse vídeo maluco que vi e queria compartilhar com você. Aqui podemos ver que o pai de alguém está tentando explodir algo no quintal. Ele tenta acender o fogo várias vezes e nunca dá certo. Mas o que é que ele está tentando explodir? Ah, droga! Foi o quintal inteiro! Ele simplesmente explodiu o quintal. Lá se foi um ano de cortar grama. Mas eu não julgo. Cortar grama é muito chato. 16. O mundo da natureza está refleto de perigos de todos os lados. Ou você mata para sobreviver, ou você é devorado por seus predadores. Este passarinho estava com seu almoço pronto quando virou o almoço daquela cobra. A natureza é regida apenas pela lei do mais forte, eu sei. Mas as coisas são difíceis. Me senti mal pelo passarinho. Eu não vi a cobra chegando. Tipo, de onde é que ela saiu? 15. Em seguida, temos algo amável da natureza. Decidi mostrar esse vídeo porque o último foi meio pesado. Temos um passarinho tentando reanimar outro que parece ferido e doente. Veja como ele está tentando fazer seu amigo se levantar. Parece que eles estão dizendo Ei, levanta! Levanta! Hoje não! Você pode se levantar, mas você tem que levantar. Isso é tão bonito que até senti uma lágrima brotar do meu olho. Finalmente! O outro pássaro conseguiu se levantar e está pronto para enfrentar o dia. Uhul! 14. Às vezes parecem que são zumbis que estão tomando conta dos mercados no seu bairro. Felizmente, a equipe de prevenção de perdas também não vai deixar os zumbis saírem impunes com as mercadorias. Esse carinha parecia estar com pressa para sair. Não aqui, meu caro. Entregue o queijo antes de ir embora. Mas os ladrões de queijo nem sempre são tão adoráveis. Em seguida, você vai ver comedores de queijo prontos para a briga. 13. Coletar lixo não é a brincadeira que você pensa que é. Exige ser pontual, correr entre ruas e calçadas cheias de obstáculos e sobreviver a ratos voadores que arrumam encrenca com você. Sim, você ouviu direito. Esse gari estava apenas fazendo seu trabalho, catando lixo em um beco, quando um rato conseguiu não apenas se equilibrar até a frente da lata de lixo, mas também decidiu ir até a câmera do celular do homem. Ainda não sabemos se o rato ficou possesso por ter sido filmado sem consentimento ou se ficou nervoso porque tiraram sua casa de lugar. 12. Eu amo olhar para o céu. Você encontra todos os tipos de beleza. Às vezes, as nuvens acima parecem tão maravilhosas que é difícil desviar o olhar. Algo exatamente assim aconteceu em Saskatoon, no Canadá. Era algo muito lindo no céu e havia uma parede de nuvens se estendendo por quilômetros acima das casas. Veja com seus próprios olhos. Parece que estamos dentro de um sonho. A seguir, temos uma coisa tão estranha que você literalmente vai achar impossível de que tenha acontecido. Você duvida? Então você pode queimar a língua. 11. Imagine que você é um juiz em um tribunal e a promotoria lhe diz que o acusado roubou uma vaca com um carro de passeio. Eu sei que você não iria acreditar até ver a filmagem das câmeras de segurança. Veja as imagens. Aqui está o referido carro de passeio, que é de tamanho comum, e uma vaca de tamanho médio. O cara aperta a vaca no carro. Essa é a filmagem de câmeras de segurança mais engraçada que já vi, gente. Nada supera um cara atraindo uma vaca do nada para um carro de passeio, em seguida empurrando a vaca para entrar e caber dentro do carro e então fugindo com ela. 10. Este é um deslizamento de terra como nenhum outro. Um trecho inteiro da rodovia simplesmente escorrega para o abismo. Pois é. Ver uma coisa dessas já me deixa com as pernas tremendo. Imagine estar em um carro na estrada e ver a rodovia literalmente desaparecer na sua frente. Acho que não pegaria a estrada por um bom tempo nem sairia de casa. Acho que acabou. Está consumado. Olhe como a natureza, quando quer, pode ser bem agressiva. 9. Bem-vindo às montanhas da Rússia, onde as pessoas são tão duronas que já na infância são capazes de brincar com ursos. Ouvi dizer que isso faz parte de uma infância saudável e normal. O garoto neste vídeo não é outro senão o grande campeão do UFC, Khabib Nurmagomedov. O urso é um danado. Olha como ele tenta mordê-lo sempre que pode. Mas Khabib não desiste. Isso é loucura. Tenho certeza de que você nunca viu algo assim. Talvez esse seja o treinamento necessário para se tornar um grande campeão do UFC. As crianças devem amar os seus ursos na Rússia. 8. A Índia realmente é uma terra onde coisas estranhas podem acontecer. Em um vídeo feito lá, vemos uma cobra grande bebendo água na garrafa com a ajuda de uma pessoa que supostamente é um funcionário do governo. Olhando como a cobra bebe água, o clima devia estar muito quente. Olhe para ele tentando aliviar a sede do pobre animal. Você teria coragem de dar um pouco de água a essa cobra sedenta? Eu não. 7. A vida não está indo muito bem para o próximo personagem da lista. Este pobre cachorro estava apenas curtindo o dia, quando de repente o ventilador de teto decide simplesmente cair do nada. Veja como ele enlouquece. Olhe para o rostinho desesperado dele. Parece que ele viu um fantasma. No próximo vídeo, teremos um animal que está com uma certa pressa para chegar onde quer. 6. Ah, meu Deus. Vamos para o novo episódio da saga, os ursos contra-atacam. Essas pessoas não parecem estar tão felizes com esse urso querendo apenas dar uma voltinha. O que leva alguém a pensar que os ursos são maus motoristas? Será que eles não seguem as regras de trânsito? De qualquer forma, o urso ficou irritado com a gritaria e decidiu simplesmente ir embora. Que chato. Eu queria mesmo era ver o urso dirigir. Depois de ver uma vaca entrando em um carro de passeio, queria ver se o urso também conseguiria dirigir. 5. Você conhece a lenda do famoso templo hindu de Shiva? Neste templo, um raio atinge um buço de pedra e o divide ao meio. O urlo se quebra por causa da força do raio e é consertado com um pouco de manteiga. Este é o templo dos relâmpagos de Himachal Pradesh, na Índia. É inacreditável de assistir. Posso dizer que é uma cena literalmente de outro mundo. Seria algo sagrado? 4. Eu odiaria se a minha vida parecesse tanto com um filme de Hollywood. Para este motociclista, a realidade parece ter se transformado num clássico de ação dos cinemas. Foi como se ele tivesse sido posto em um filme? Eu mesmo não esperava isso. Quem é que poderia imaginar? O carro praticamente vira fumaça. Felizmente, o motoqueiro sobreviveu. Qual é o nível de habilitação deste verdadeiro piloto da vida real? Nunca saberemos completamente. 3. Enquanto a maioria de nós está no ano de 2021, alguns visionários já estão vivendo em 2077. Talvez o menino deste próximo vídeo que vamos te mostrar seja um destes casos. Olha como ele anda. Este meio de transporte é amigo do meio ambiente e com certeza vai arrancar muitas gargalhadas dos seus amigos. Espere, ele também faz todo o caminho de volta. Este menino não ficará sem combustível tão cedo. Eu quero muito essa forma de transporte futurista. 2. Às vezes você chuta no gol. Outras vezes você apenas é levado ao gol pelo lance. Quero dizer, você tem que ser habilidoso e fazer o seu trabalho. É um passe incrível. Vamos ver esse lance improvável virar um gol? Sim. O gol acontece e todos os jogadores vão comemorar. Seja o gol ou a maestria. Isso é uma cabeçada e tanto. Uma verdadeira jogada de craque. 1. Eu gostaria de ser muitas coisas na vida, mas acho que eu não gostaria de ser um adolescente morador desta cidade indiana. Esses rapazes literalmente brincam com a morte todos os dias ao brincar de esperar na linha do trem para mergulhar na água. O último a pular, obviamente, é o vencedor. Veja que brincadeira perigosa. O trem está vindo e só assim eles pulam na água. A polícia tem reprimido esse tipo de brincadeira, pois os jovens estão brincando com a própria vida e colocando em risco o emprego dos maquinistas. Mas eles sempre dão um jeito de fazer isso. Esses rapazes são indomáveis. Seria melhor que eles estivessem jogando videogame ou assistindo um desenho animado, mas com certeza não é tão interessante. Hoje vimos jogadores de futebol voando, raios atingindo o mesmo lugar duas vezes e pessoas que estão vivendo no ano de 2077. Qual o momento do vídeo foi o seu favorito? Me contem aqui embaixo nos comentários.